De outro incêndio, gente, olha só, o fogo atingiu um triplex e vizinhos salvaram a mulher e as crianças do fogo. Esse caso aconteceu ontem à tarde, esse é o bairro Ganchinho, região sul de Curitiba. De acordo com informações, a mulher que estava na residência estava com o neto e o neto estava brincando com o isqueiro. Teria sido ele quem teria acabado dando início a esse incêndio. A criança teria colocado o fogo em um colchão enquanto brincava com esse isqueiro. E o isqueiro em um papel, né? Segundo que foi apurado. Vizinhos ouviram os gritos e resgataram a avó e os netos com a ajuda de uma escada. O corpo de bombeiros foi acionado e, claro, minutos depois as guarnições chegaram ao local e conseguiram controlar as chamas. O sobrado não chegou a ficar danificado. Apenas móveis e objetos dentro do imóvel que foram destruídos. A avó e uma das crianças tiveram que receber atendimento porque inalaram muita fumaça. O Emerson, que é um dos moradores, inclusive ajudou ali a família. Ele deu mais detalhes. Veja aí. Escutei os gritos ali da minha casa, né? Eu moro aqui na esquina aqui. E a hora que eu saí aqui pra fora, havia a criança lá em cima. Coloquei uma escada ali com a ajuda de mais um pessoal. Que conseguimos tirar a criança de lá de cima, graças a Deus. Tinha bastante fumaça. Estava bem forte fumaça. Bem forte mesmo. Graças a Deus, Deus conseguiu dar força pra nós subir lá e tirar elas de lá. E conseguimos resgatar elas bem, graças a Deus. Obrigado. Obrigado.